O player corta a cortina Pensavam que o tempo teria morto O black meal, curto do rap Eu dei a volta por cima Quando o mic check Eu sou que nem um professor Que nos ouvidos faz reto Meia volta, buzina Se não invejas, canta Caso a mente esteja branca Quero que vejas E teias solta por rima Sem contradição Há nove anos que estou neste game Contradição De ficar atrás do micro Mas o micro não paga Por isso fui atrás do livro E ativos contava Porque nesse tempo de estudos Eu vi habilidades de fazer Mola com estudos de viabilidade Falo de experiências da vida corretamente Pra que a OP não pense que todo rapper mente Porque isto bate violentamente Há quem não violentamente Que o repap lhe violentamente Com a ilusão de que o teu CD vende com pressa Enriqueces, compras a mansão e o bem se compressa Se está a dormir aqui acorda O quê? Queres-te enforcar? Mena, tira a corda Sou o rapper favorito Do teu rapper favorito Me segue às pegadas Mas na meta não autorizo Quantos niggas aches que o Don Deu-lhes a fonte De A a Z Tu não queres que eu lhes aponte As vezes quando estou a soja Medito, escuto vozes e gritos Porque não sabes, eu migro O meu pensamento corre A 180 no 1.8 que tem Acento e suporte Me concentro, escuto o som de perigo Ser anhongo é do people que é dom de levito E dropo a barra porque eu penso rápido Os haters que falam fecho a boca com um penso rápido Eu espeto o meu ácido em ti Plástico os MCs aqui derretem tantos O X encanto enquanto o X encanto Limando o X encanto Assinando mais que um cheque bem branco É banco Quem tu pensas que avisas Tenho dinheiro bruto Se não pensas que avisas Eu, aquele que inspira o teu flow Eu, aquele que não admira o teu dor Queres ser como eu sou Niga não negas Porque consigo ser o ele E tu não consegue Nem sequer dropas mensagem É só bip Tens o rei na barriga Óbvio Não vais ter flow Se queres trincar como jacaré No private show Estou sempre a rimar contra a maré O Don é bom Não pela forma como vence Fala o que quiser Ele te convém Mas será que vou dropar álbum? Não está o som? Na hora certa agora Espera pelo meu álbum Bumsy em barras Bumsy em barras Bumsy em barras E aí Playlock, Xay e Romulo Vamos embora Do M-Real, não me esqueço e somo Vamos embora Mamãe Vega e Mamãe Mangoma Vamos embora Que tão na Johnny, representam a zona Vamos embora Fala-se do Chido e Mamãe Louquinha Vamos embora A gente para, mas também caminha Vamos embora Continuando e é sempre assim Vamos embora Represento a minha fam de Queens Vamos embora One love para todas as tropas Vamos embora Dance mesmo é aqui que drop Vamos embora Dance mesmo é aqui que drop Dance mesmo é aqui que drop Olha só Adventimos não com você